Após ouvir vários relatos, decidi compartilhar minha experiência, me chamo Felipe e o que irei relatar aqui aconteceu quando eu tinha 17 anos, no ano de 2004, naquele tempo eu namorava uma garota que se chamava Poliana, ela morava em um sítio e eu na cidade, porém por conta da distância, decidi ir morar no sítio junto com ela, com o pai e a madrasta dela, no início foi bem ruim ficar longe de minha mãe e de meu pai, mas foi a minha escolha, eu me despedi deles, eu não estava acostumado com a vida na roça, mas depois de um tempo acabei me acostumando, eu não queria ficar longe da Poliana, então tinha que suportar os serviços que eu tinha que fazer no sítio junto com o pai dela, o senhor Denilson, ele era viúvo, mas nunca quis nos revelar do que a esposa de Poliana havia morrido, o trabalho no sítio não era muito difícil, era só cuidar de algumas galinhas e cortar capim, porém algo bom aconteceu, eu descobri um dom que eu nem sequer sabia que eu tinha, o dom de caçar, eu adorei a prática e fazia isso junto com o pai de Poliana, mas depois daquela noite, daquela maldita noite, eu nunca mais voltei a caçar em minha vida, em um certo dia, o senhor Denilson e a madrasta de Poliana, me disseram que eles iam a um forró na cidade e que a Poliana não queria ir, e o senhor Denilson pediu para que eu cuidasse dela, pois eles passariam a noite inteira fora, eu concordei e fiquei super animado, afinal de contas, eu ficaria sozinho a noite toda com Poliana, algo que não acontecia a muito tempo, por volta das 5 da tarde, eles se foram, e a Poliana e eu ficamos sozinhos no sítio jogando conversa fora, o tempo foi passando, e quando bateu às 9 horas da noite, eu não sei explicar o que aconteceu, mas em vez de ficar sozinho no sítio com a Poliana, algo me instigava a sair para caçar, eu chamei a Poliana para ir junto comigo, mas obviamente ela se recusou, e então eu saí sozinho, eu peguei o rifle do pai dela, uma mochila com munições, e saí em direção à floresta, quando eu comecei a adentrar a mata, eu percebi que algo estava estranho naquela noite, um silêncio estava bizarro, nenhum grilo, sapo ou coruja eu escutava naquela noite, era como se alguém ou alguma coisa os estivesse espantado, mesmo assim eu continuei, quando de repente comecei a ouvir passos pesados na mata, e um cheiro de podre que quase me fez vomitar, eu tampei o nariz com a camisa, e de repente sai de dentro da mata, uma besta que parecia ter saído diretamente do inferno, seu rosto era comprido como de um lobo, aquilo tinha garras super afiadas, em primeiro momento eu hesitei, eu parecia estar paralisado, mas eu finalmente tomei coragem e disparei quatro tiros naquela coisa, mas aquilo não se abalou, e parecia estar com um ódio mortal de mim por ter atirado contra ela, eu comecei a correr deixando tudo para trás, arma e mochila, eu corri até chegar em casa, entrei e saí trancando portas e janelas, enquanto ia contando para Poliana o que havia acontecido, ela não acreditou e chegou até mesmo a dar risada risadas de mim, mas a risada dela parou, quando nós dois escutamos a coisa uivando na floresta, aquilo estava próxima da casa, e poucos minutos depois, começamos a ouvir passos ao redor da casa, e do nada pancadas fortes na porta, a porta era de madeira, e não iria aguentar muito tempo, de repente um silêncio tomou conta do lugar, e quando pensamos que tudo havia acabado, e a coisa havia ido embora, uma nova pancada ainda mais forte, foi dada por aquela coisa, fazendo com que a porta viesse ao chão, a coisa entrou na casa, e a Poliana começou a chorar e a gritar, o que é isso, o que é isso, quando aquela coisa deu dois passos em nossa direção, eu pensei que Poliana e eu morreríamos ali, mas como que por um milagre, começamos a escutar tiros, era nosso vizinho do sítio ao lado, ele disparou muitas vezes contra aquela besta, que também não se abalou muito com os tiros dele, mas ao contrário de mim, nosso vizinho recarregava sua arma e continuava disparando, até que finalmente, a criatura decidiu correr de volta para a mata, a Poliana, o vizinho e eu, ficamos ali o resto da noite, e por volta das seis da manhã, o senhor Denilson e a madrasta de Poliana chegaram, ao chegarem eles se assustaram com o estado da casa, e com a porta ao chão, ele foi logo perguntando o que tinha acontecido, como se já suspeitasse, o que era que havia ido na fazenda, e nosso vizinho foi logo contando ao senhor Denilson, o senhor Denilson, olhando para aquela bagunça, apenas disse, ele voltou, aquele maldito voltou, a Poliana então perguntou, pai, você sabe o que era para aquela coisa, o vizinho que a havia nos salvado, olhou para o pai dela, e disse, acho que já está na hora dela saber, o pai dela olhou para nós e começou a falar, que em uma certa noite, estava no sítio, quando ouviu gritos vindo da casa, ele correu, e ao chegar, viu a mãe de Poliana já sem vida no chão, e aquela coisa correndo para a mata, ele correu para o quarto de Poliana, que na época ainda era um bebê, e ela estava deitada em seu berço, segura, o pai de Poliana e a Poliana estavam a salvo, o vizinho ainda disse, que fazia mais de 18 anos, que aquela besta não aparecia, parecia, Poliana e eu completamente chocados, resolvemos sair do sítio, e ir morar na cidade, na casa de meus pais, alguns anos depois nos casamos, hoje já estou com os meus 30 anos, e até hoje lembramos daquela noite terrível, e principalmente, a Poliana com sua descoberta impactante, sabendo que aquele monstro, levou sua mãe, boa noite. Eu tenho motivos para acreditar, que há um espírito mal, vivendo dentro da mata, perto da casa de um amigo meu, a parte onde esse espírito vive, fica um pouco mais de um quilômetro, dentro da mata serrada, até agora, os meus amigos e eu estivemos nessa área da mata, onde aquela coisa vive, fomos lá apenas duas vezes, sem incluir a vez em que achamos, aquela parte da mata, A primeira vez que fomos para lá, depois de ter achado aquele lugar, estávamos em um grupo de 8 pessoas, e nós não vimos nem ouvimos nada de paranormal, durante toda a caminhada, exceto um amigo meu, que disse que sentia uma mão agarrar o ombro dele às vezes, isso quando não tinha ninguém perto dele, mas a segunda vez foi totalmente diferente, havia apenas 3 de nós desta vez, assim que nós atravessamos o riacho, e chegamos na área onde as as árvores eram um pouco mais altas, a temperatura caiu bastante, era como se estivéssemos entrado em uma geladeira, e estávamos no meio do verão, a temperatura caía cada vez mais, à medida que íamos avançando, então começamos a ver luzes fracas, se movendo na altura do chão, e depois desaparecerem, elas se moviam rápido, e vimos um total de 3 no chão, e uma na altura do topo das árvores, até que, de repente, vimos uma sombra, pular de árvore em árvore, pelo canto dos nossos olhos, isso pode ser descrito, como algum tipo de algum animal, mas não parecia ser, não fazia barulho nenhum, ao pular entre as árvores, e fazia os pelos da minha nuca arrepiar, a todo momento, nós ameaçávamos voltar, basicamente, sempre que ouvíamos algo fora do normal, ouvíamos aquelas luzes, mas sempre nos controlávamos, e acabamos indo em frente, quando chegamos na área assombrada, eu queria acender uma fogueira, para mostrar que não estávamos com medo, mas os meus amigos, imediatamente me impediram, falando que isso poderia, enfurecer o espírito, um deles começou a chorar de repente, nós perguntamos o que estava acontecendo, e ele falou que não sabia, que só estava sentindo uma angústia, e que não conseguia parar de chorar, naquele momento, eu comecei a sentir uma tristeza enorme, o meu outro amigo, falou que ele estava sentindo um medo, que ele nunca havia sentido em sua vida, e também estava sentindo uma tristeza daquele lugar, e nesse momento, ele falou que era melhor, irmos embora dali, todos nós concordamos, acima de nós, um monte de passarinhos se assustaram, e voaram para longe, enquanto saíamos da área assombrada, nós fomos saindo dali o mais rápido possível, sem correr, apenas caminhando, e olhando para todos os lados, conseguimos deixar aquela área, e depois de algum tempo, atravessamos o riacho, e imediatamente, a temperatura subiu, e nós não sentimos mais aquela tristeza, e angústia toda, depois que saímos da mata, contamos a história para o resto dos nossos amigos, mas é claro, eles não acreditaram, eu não sei, que tipo de evidência, eu posso conseguir, para provar, que seja lá o que for aquilo, mora naquela área, e se eu voltar lá, algum dia, talvez eu consiga, alguma coisa, mas é claro, que tem muita pouca chance, de eu ter coragem, de voltar naquele lugar, mas vira e mexe, eu tenho pesadelos, com aquela noite que passamos, e fico imaginando, que aparência será, que deve ter aquele espírito, boa noite, e fico imaginando, sem fio imaginando, mesmo que precisam deixar o som, mas vira e se sentirem, pois demas vezes, a gente deve ter用, Amém. Existem inúmeros relatos sobre vultos, aparições e luzes seguindo veículos na rodovia Regis Bittencourt, a BR-116, e este relato é sobre um destes fatos. O que aconteceu comigo foi um fato assustador e sobrenatural, e até hoje não me esqueço daquele momento. Eu moro em Itapecerica da Serra, no estado do São Paulo, uma cidade bem vizinha da capital, uns 30 minutos de São Paulo até aqui. Mas eu trabalho na capital. Não só trabalho, sempre que saio para me divertir, eu vou para lá. Para ir e voltar, eu geralmente pego a rodovia Regis Bittencourt. Certa noite, em um sábado, eu estava com uns amigos em um barzinho de São Paulo, como geralmente nós fazemos. Quando deu umas três horas da manhã, eu resolvi voltar para casa. Por ser o único a morar em Itapecerica da Serra, como sempre, eu fui embora sozinho. A estrada estava bem vazia, um carro ou outro só passando. Logo depois de ter passado pela entrada de Embu das Artes, tinha um carro atrás de mim, que estava com o farol alto ligado. A luz estava refletindo do retrovisor, diretamente nos meus olhos. Eu desviei um pouco o olhar, para mudar o retrovisor de posição, para a luz não pegar nos meus olhos. E quando eu olhei de volta para a estrada, tinha uma pessoa a alguns metros na minha frente. Tá certo que essa estrada passa por um trecho meio urbanizado. E sempre tem umas bestas que tentam atravessar a estrada, em vez de usar alguma passarela. Mas sempre que eles fazem isso, eles saem correndo. Essa pessoa estava ali parada, olhando na minha direção. A primeira reação que eu tive, foi pisar com tudo no freio e encolher a cabeça no banco. Pois eu tinha certeza que ia pegar a pessoa. Só que a única coisa que eu senti, foi o tranco do carro de trás, batendo em mim. No que eu olhei para a frente, nada. O vidro estava inteiro. A frente do carro estava inteira. Nada de errado. Eu saí do carro meio tonto da batida. Do carro do cara de trás. E o cara do carro de trás. Já saiu nervoso, perguntando se eu estava louco. Qual era o meu problema e coisas do gênero. A frente do carro dele ficou toda amassada, assim como a traseira do meu carro. Mas a frente do meu carro não tinha nada. Eu comecei a olhar em volta, procurando onde a pessoa que estava lá tinha ido. Mas eu não achei ninguém. E a estrada, até que tem uma iluminação decente. Eu falei para o cara do outro carro, que se eu não tivesse brecado, iria ter atropelado alguém. Ele falou que não tinha ninguém na estrada. Só eu e ele. E realmente, com a velocidade que eu estava, a cerca de 100 km por hora, não dava para ninguém sair tão rápido assim, da frente do meu carro. E mesmo tendo ido a um bar, eu não tinha bebido nada alcoólico. Eu não estava bêbado. Deu para ver direitinho a forma de uma pessoa, o rosto, a roupa, todos os detalhes. Não tinha como ter sido a reflexão da luz do cara de trás. E eu sei de uma coisa. A BR-116 é famosa por não ser uma estrada muito simples. E está cheia de histórias de atropelamento. E a única coisa que fica na minha cabeça, é que aquilo que eu vi, era o espírito de uma dessas pessoas, que morreu atropelada na BR-116. Boa noite. Olá. Meu nome é Pedro Duarte. Eu morei durante 25 anos, em uma fazenda que fica localizada, na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. E durante todo o tempo em que eu vivi por lá, nunca presenciei nenhum fato estranho. Até que, em uma certa noite de inverno, aconteceu algo que modificou a minha percepção do mundo para sempre. Naquele dia, eu acordei em torno das nove horas da manhã. E quando saí do quarto, meu pai, que trabalhava como capataz da fazenda, veio falar comigo. Ele me disse que um de nossos cães havia morrido. Perguntei a ele o que tinha acontecido. E ele me contou que, quando estava retirando as vacas que estavam no mato, encontrou o cachorro no chão, com a barriga completamente aberta. E me disse que eu não deveria sair naquela noite. Eu achei aquilo estranho, pois o meu pai nunca havia me dito algo assim. Fiquei imaginando que o cachorro havia sido morto por ladrões de gado, pois isso já havia acontecido há muitos anos atrás na fazenda. Mas somente mais tarde, acabei descobrindo que eu estava enganado. Naquela noite, contrariando o meu pai, eu saí de casa e fui visitar o meu amigo, que morava próximo à entrada da fazenda. Todas as quarta-feiras, eu e meus três amigos nos encontrávamos para conversar. Ficávamos sentados na frente da casa de um deles, falando sobre vários assuntos. Estávamos conversando, quando os cachorros de todas as casas daquele lugar começaram a latir. Nós achamos aquilo estranho, mas em uma situação como essa, você não imagina nada de sobrenatural. Pensamos que algum gambá estava passando por ali. Mas isso não explicava o fato de outros cães a mais de 100 metros de distância estarem latindo. Mas, como eu disse, quando algo assim ocorre, você não dá muita atenção. Na frente de onde meu amigo morava, havia uma casa cercada por grades, que tinham um muro somente no fundo e uma pequena parte na frente. Então, nós podíamos ver tudo o que acontecia naquele lugar. Poucos minutos haviam se passado, desde que os animais começaram a latir. E meu amigo disse, Olhem lá, parece que tem alguém espiando o muro. Quando nós olhamos, vimos apenas algo que parecia uma cabeça, passar bem rápido, como se estivesse espiando, para ver se poderia sair. Isso chamou a nossa atenção, e continuamos conversando, mas com os olhos vidrados para aquele lado. Protegendo aquela casa, havia dois cachorros. Um deles tinha porte grande, e o outro era vira-lata. E estou passando esses detalhes, pois o que aconteceu envolve esses dois animais. Nós estávamos olhando para aquela casa, quando o cachorro de porte grande, que estava caminhando, ficou completamente paralisado. Ele não se movia. Foi algo muito estranho de se ver, porque um animal daquele tamanho não se intimida facilmente. E o outro cão, foi se encolhendo no canto da grade. Nós olhávamos para aquilo, e não entendíamos o que estava acontecendo. O cachorro maior continuava paralisado. E então começou a rosnar, e de trás do muro, saiu um animal muito grande de cor marrom escura, que parecia muito com a descrição que as pessoas dão sobre lobisomens. Ele não tinha rabo, e não corria como um animal comum. Ele dava saltos, como se fosse um galope. Com esses saltos, ele passou pelo cachorro, e ficou no fundo da casa. O cachorro finalmente começou a latir, e nós ficamos ali, sem nenhuma reação. Apenas nos olhando. Foi quando o meu amigo disse, Vocês viram aquilo? Nós ficamos todos de pé, esperando para ver onde aquela coisa iria sair. Mas depois de ter passado alguns minutos, não vimos mais nada. Meus dois amigos disseram que iam para casa, então se despediram e foram embora. Eu também queria ir embora. Mas como o caminho para a fazenda não era iluminado, eu resolvi ficar na casa do meu amigo. Durante toda a noite, ficamos conversando sobre aquilo, e ouvindo os uivos e latidos dos animais. Quando o sol saiu, eu fui para casa, e somente consegui sair à noite novamente, muitos meses depois. No dia seguinte ao ocorrido, eu percebi algo estranho ao redor da minha casa. Como ela era pintada de branco, dava para perceber que alguma coisa havia se esfregado ao redor de toda a parede da casa. As paredes estavam todas sujas, como se algo sujo de barro houvesse passado nas paredes. Eu não acredito que nenhum homem possa se transformar em lobisomem, pois teria que modificar toda a sua estrutura. Mas depois de ver aquilo, eu tenho certeza que existem muitos seres que ainda são desconhecidos. Mas, ao mesmo tempo, são populares por existirem histórias sobre eles. Mas o meu pai não me pediu para que eu não saísse à toa. Tenho certeza que ele sabe muito bem o que foi que abriu a barriga daquele cachorro dentro da nossa fazenda. Boa noite.